O Centrão está desesperado, desesperado, está aparecendo um escândalo atrás do outro, no MEC, onde eles colocaram as patas imunas deles, e aí ficam inventando história para tentar criar uma cortina de fumaça. Quando eu estava lá no MEC, não tinha uma linha fora do lugar, não teve uma única acusação, nem suspeita, pelo contrário, encaminhei mais de 15 processos para o Ministério Público, para a Justiça, para a Polícia Federal, alguns já estão aparecendo aí, que a gente levantou lá. Mas nesse MEC que o Centrão colocou as patas imunas, já apareceu um monte de suspeita. Conversa errada, já está lá. E aí eles criam essa cortina de fumaça que eu vou apoiar o Lula, a coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. Eu não vou apoiar o Lula, isso é loucura. Não falei isso, não vazou nada, a conversa está gravada, está disponível, está aberta na sala das manuchas. Fica gravado justamente para evitar esse Centrão mentiroso que contratou um monte de brifado, o dinheiro dos seus impostos foi para o fundão eleitoral, lembra? Teve gente, analistas, que falaram que não, era obrigado a ter fundão. Não é, também é outra mentira. Aí é isso, gente. Eles estão com dinheiro, 4 bilhões na mão, só o PL tem 800 milhões, e estão tentando destruir os conservadores e criar uma cortina de fumaça. Então, voltando, é mentira, mais uma mentira, assim como mentiram, ele vai se filiar ao PTB. Não me filiei ao PTB. Ele vai apoiar o Moro, ele apoiou o Moro, não apoiei o Moro, momento algum. A última vez que eu conversei com ele foi na famosa reunião, nunca mais falei com ele. E aí ficam inventando essa mentira maluca e o pior é que tem gente que acredita. Mas tranquilo, a verdade vai prevalecer. Abraço, fiquem com Deus.